Paz do Senhor para todos vocês, tem alguém feliz aqui nesta noite? Amém! E aproveitar o ensejo para agradecer e ao mesmo tempo parabenizar a todos que estão envolvidos na organização, tive a honra de conhecer agora a missionária Sandra Lima, Sandra Cleusa Lima e Pastor Anderson Neves, certinho? Pastor Anderson Neves e missionária Cleusa Lima, uma honra conhecê-la, estou muito feliz mesmo, parabéns pelo trabalho, agradece o seu esposo, toda a família, em todo momento vocês falaram com o secretário, e eu não sabia quem era, enfim, mas chegando aqui fiquei muito feliz, uma honra, viu missionária? Parabéns pelo trabalho, parabéns, está tudo muito lindo, Deus continue abençoando a senhora, a família, parabéns pelo esforço, me sinto muito honrado em estar aqui, Deus abençoe muito, Deus abençoe também o pastor desta igreja, que é o Pastor Sidney, que o Deus Todo-Poderoso continue o abençoando, é um amigo queridíssimo, Pastor Sidney, Enfim, Deus abençoe a todos os cantores, parecia que eu estava ouvindo Gerson Rufino cantar aqui, a voz idêntica do Gerson Rufino, Deus abençoe, como é o seu nome? É você mesmo, Leandro canta muito bem, gostei do seu sapato Leandro, um dia eu vou usar um sapato desse aí, glória a Deus, será que eu chego nesse nível um dia? Eu vou chegar aí, esse daí, esse não tem no Google, parabéns, está todo bonitão, o apresentador também, eu tenho que chamar de apresentador, porque é uma apresentação dessa, o senhor é radialista ou não? Bom, tem muita gente que fala que é e não é, toda honra e toda glória, Jesus, eu sou locutor, apresentador e jornalista, com DRT, Olha aí, locutor, apresentador, apresentador, jornalista, tem mais uns negocinhos aí que Deus me deu, mas deixa para lá, toda honra e toda glória a Jesus Mas só de ver a maneira que se apresenta, dá para ver, não dá? A voz, e eu gostei muito do seu chapéu, amei, amei, esse aqui eu vou levar embora, hein? É brincadeira, o senhor é do sul, não? Não, não, eu sou paulistano, sou sapo do asfalto, amo a minha cidade, amo São Paulo, amo estar aqui, né? O seu nome? M. Antunes M. Antunes M. Antunes Pregadores, né? Muita gente boa, Deus abençoe todos, todos Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, glória a Deus Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela no primeiro livro dos reis de Israel Antunes, Leandro, Cleusa Estou gravando, estou gravando Primeiro livro dos reis, capítulo 18 Muito obrigado, olha o carinho de vocês, água com gás, brigadão Capítulo 18, vocês encontraram? Vamos ler o versículo de número Quarenta E um Quarenta e um Está assim a palavra de Deus Então disse Elias a Acabe Sobe, come, bebe Porque há um ruído De abundante chuva Repitam comigo, há um ruído De abundante chuva Gravem isso Acabe pois subiu para comer E beber Mas Elias subiu ao cume do carmelo Inclinando-se por terra Colocou seu rosto entre os joelhos E disse ao seu moço Sobe agora e olha para a banda do mar E ele subiu E ele subiu e olhou e disse Não há nada Repitam comigo, não há nada Mais uma vez Pela terceira vez para você memorizar isso Lembra disso, tá? Não tinha absolutamente nada Então disse Elias Volta lá sete vezes Quantas vezes? E sucedeu que a sétima vez disse Eis que se levanta do mar Uma nuvem do tamanho da mão de um homem Então disse Elias Sobe e fala para Acabe Aparelha o teu carro E desce para que a chuva não te impeça Muito obrigado Até aqui é o suficiente Vocês podem tomar os nossos assentes Nome da tecladista Toca muito bem, viu Pâmela No comecinho, Pâmela Se você conseguir um pouquinho mais baixo Só para eu introduzir Mas está perfeito Aí se no meio da mensagem se arrepiar Sabe? Aí você aumenta, tá? Mas só se arrepiar Se não arrepiar Obrigado, Pâmela Obrigado, tá? Sem sombras de dúvidas Elias está inserido na classe dos profetas audaciosos Ele foi levantado por Deus Ele foi levantado por Deus Leandro Para exercer um ministério profético Em um tempo Muito difícil Pastor Diogo Moisés Quando Elias foi levantado por Deus A casa de Israel estava enfrentando Uma grande crise de identidade E a primeira aparição de Elias no cenário Bíblico Missionária Cleusa Acontece no capítulo 17 do primeiro livro dos reis Quando Elias entrega uma mensagem De confronto para O rei de Israel Que na época era o rei Acabe Preste atenção Na primeira aparição de Elias no cenário bíblico Versículo 1 do capítulo 17 Fala sobre a origem de Elias O Tisbita Um dos moradores de Gileade Quando você Para para estudar A geografia que Elias Se desenvolveu Cresceu Enfim A origem de Elias Você vai perceber que ele era um profeta De uma cidade Eu não sei se eu posso nem chamar de cidade Pastor Diogo Porque era como se fosse um pequeno vilarejo Era um local que não tinha Expressividade Ou seja Quando a Bíblia fala que Elias Era um dos moradores de Gileade O Tisbita Está falando que ele veio de um local Sem expressão Um lugar muito simples E a primeira aparição de Elias É exatamente entregando Essa mensagem para o rei Acabe Vive o Senhor Deus de Israel Cuja presença estou Que nestes anos não haverá nem chuva Nem orvalho Se não segundo a minha própria Palavra Preste atenção que essa mensagem Que Elias entrega para o rei Acabe Era uma mensagem Indesejada Por que eu estou falando isso? Porque nenhum chefe de estado Pastor Diogo Vamos raciocinar Qual é o presidente Eu vou usar esse termo Para que vocês entendam Hermes Antunes 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 Qual é o presidente Qual é o presidente Que deseja Que no período em que ele está Com a responsabilidade De administrar uma nação Deseja ver a nação quebrando Nenhum presidente Nenhum chefe de estado Deseja receber uma mensagem de crise De colapso Muito pelo contrário Quando alguém é eleito A presidência Tudo que essa pessoa quer É que na sua administração O país Cresça em todos os aspectos Economicamente falando Moralmente falando Enfim Porque Se o país crescer Na administração Isso garante a reeleição De quem está administrando o estado Então a mensagem que um presidente Que um rei Que um chefe de estado Deseja receber É uma mensagem positiva Uma mensagem Que a economia vai andar Que a economia vai fluir E a mensagem que Elias Está entregando Para Acabe É uma mensagem de sequidão Ele está falando Que não haverá chuva Nem orvalho em Israel E naquela época A força de Israel Era a agricultura Ou seja Eles precisavam Que a terra fosse regada Para que ela ganhasse força Para produzir Para que a nação prosperasse Alguém está entendendo? Eu preciso de toda atenção Para que você não Perca a introdução Para você entender Aonde Deus quer nos levar Então se conseguir Cessar agora A movimentação Enfim Eu vou agradecer muito Eu já vi Muitos pregadores Pregando Pastor Diogo Sobre essa mensagem Que Elias entregou Para Acabe Eu já vi Fários Enfatizando O fato de Elias Ter profetizado Segundo a sua própria palavra E a maioria das pregações Traz esse sentido Como é o seu nome? É o seu? É Manuel A maioria das pregações Que abordam essa mensagem Que Elias entregou Para Acabe Traz a ideia De que Profeta Que é profeta Quando fala Deus assina embaixo Você já viu? Já viu? Então a maioria Das pregações Sobre essa mensagem Empoderam Muito A palavra De Elias Como se ela fosse Suficiente Para gerar o resultado Que gerou E Não é que eu estou aqui Invalidando a palavra De um profeta Mas nós precisamos Tomar muito cuidado Porque nós estamos aqui Caminhando Em cima de uma linha tênue Preste atenção Quando você Pensa que A terra de Israel Está secando Porque foi Elias Que profetizou Você Acaba Acreditando Que isso aqui Se trata de uma Palavra mágica Em missionária Cleusa Aqui não se trata De palavra mágica Porque Que a mensagem Que Elias Está entregando Para Acabe Está gerando Tanto efeito Não é por causa De palavra mágica É por causa De uma palavra Com propósito Como é o seu nome? João José 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 Eu já vi muitas pessoas Pregando Que Elias Profetizou Que não ia ter chuva E pode ver Que Elias Não usou assim Diz o Senhor Que era o que dava Legitimidade Para uma palavra profética Elias está falando Não vai cair Uma gota de água Não vai ter nem orvalho Segundo a minha Própria palavra Agora José Eu já vi pessoas Pregando sobre A mensagem de Elias Mas não explicando O porquê que Elias Profetizou Que não haveria chuva E muitas pessoas Não sabem O porquê que Elias Está entregando Essa mensagem Para Acabe Preste atenção Vou tentar explicar Para vocês aqui Em poucos minutos Porquê que Elias José Está falando para o rei Que não vai ter chuva E olha que ele está Sendo cirúrgico Ele não está falando Só de ausência de chuva Pastor Diogo Ele está falando De ausência de orvalho Também Ou seja Sabe aquele sereno Aquelas partículas Minúsculas Missionária Cleusa Aqui Que tem o poder De umedecer o solo Elias está falando Para Acabe Que não vai ter Nem chuva Nem orvalho Nem sereno Ele está falando De uma Sequidão completa Agora porquê que Elias Está falando isso Para o rei Preste atenção Acabe casou-se Com uma mulher Chamada Jezabel Que não era hebreia Ela era filha De Etibaal Rei dos Sidonios Rei de Sidon Quando ela nasceu Ela foi consagrada A um deus pagão Que era chamado Baal Quando você vai estudar A etimologia Do nome de Jezabel Você vai ver que Esse nome É um nome que Exalta Baal Que diz Baal é o senhor Consagrada Baal E dentro da filosofia pagã José Baal é o deus Da fertilidade Ou seja Eles acreditavam Que todas as vezes Que caia chuva na terra Quem mandava chuva Era Baal Quando Jezabel Casou com o rei de Israel Ela passou Missionária Cleusa Essa crença Que ela herdou Do pai dela Para o rei Acabe E agora ambos Começaram a reproduzir Para a nação Essa crença O rei Acabe Junto com a sua esposa Jezabel Estava ensinando O povo de Israel Que Baal Era o deus da fertilidade Ou seja Todas as vezes Que caia chuva Na terra de Israel Ao invés do povo Glorificar a Deus Eles estavam Glorificando a Baal Está entendendo Por que Elias Está aparecendo Falando que não Haverá chuva Pastor O que Elias Está falando Quando Elias Entrega essa mensagem Para Acabe A intenção de Elias É essa Chegou o tempo De vocês entenderem Que Deus Não divide A glória dele Com ninguém Glória a Deus Então Esse é o intuito De Elias Ele está Profetizando Algo Algo Que não gira Em torno Dele Elias Não está Profetizando Para ganhar Seguidores No Instagram Elias Não está Profetizando Para ganhar Escritos No Youtube Elias Não está Profetizando Para ter A foto Dele Nos cartazes Dos maiores Congressos Por que Elias está Profetizando Só Para trazer O povo De volta Para Deus E olha Que interessante Pastor Diogo Aqui dava Para fazer Uma mensagem Porque Elias Entende Que Se continuasse Tendo chuva O povo Ia continuar Glorificando A Baal Então ele Entende Que tem Horas Que para o Povo Acordar Deus tem Que secar A terra Aqui dava Para fazer Uma pregação Mas eu Só estou Introduzindo Gente Vocês entenderam? Se você Não pegar Eu vou pular Aí hein Gente Eu vou começar A pregação Agora E quem Diga Boiano Não vai Entender nada Pastor Diogo Você consegue Me ajudar No começo? Então Por gentileza Elias Entrega A mensagem Para Acabe Agora Lê o versículo Dois Por favor Depois Veio a Elias A palavra Do Senhor Dizendo Meu próximo Retira Retira Te daqui Passou o jogo Deus está Mandando Elias Fazer o que? Sair Se retirar Sair Aqui em São Paulo A gente fala Sai fora Faz No Rio No Rio No Rio de Janeiro Não Não precisa Obrigadão Muito obrigado Se fosse no Rio de Janeiro Deus estaria mandando Elias Meter o pé E os cariocas Falam assim Agora Diogo Eu sei que você é inteligente Por que Por que Na sua opinião Deus está Mandando Elias Se retirar Porque ali Não é mais Ambiente Para ele Ficar Ali Não é mais Ambiente Para ele Ficar Você foi No ponto Certo Depois que Elias Se ele não Pegar A gente Pula lá Depois que Elias Entrega a Mensagem Leandro Olha isso Para Acabe A cabeça De Elias Vira Prêmio Você viu que Depois que Ele profetizou O que Que Jezabel E Acabe Queriam fazer Com Elias Matar ele Está entendendo Por que Deus está Mandando ele Se retirar Sim Se ele não Pegar A gente Pula Elias Não sabia Da armadilha Que iriam Preparar Para ele Só que Antes Alguém Pegou Só que Antes Que preparassem A armadilha Para ele Cair Deus Se manifestou Para dar O livramento Para ele É Deus Falando Elias Nem você Sabe Que vão Tentar Te pegar Mas Como eu Sei De tudo Antes Que eles Te peguem Eu estou Me manifestando Para te Dar o Livramento Olha Que interessante Deus Mandou Elias Se retirar E fazer O que Continua Pastor Vai Para a Banda Do Oriente Esconde Se esconder Então Agora Não é Hora De Elias Ficar Em Evidência Não É Hora De Ele Fazer O que Se esconder Sabe O que Deus Está Ensinando Para Elias Não Que nem Sempre É bom Ficar Em cena Passou Sidney Olha o que Deus Está Falando Para Elias Elias Agora Não é Hora De Postar Nada No Instagram Vão Procurar Você Nos Stories Das Últimas 24 Horas E Não Vão Achar Nada Mas Deus Se Eu Sumir Todo Mundo Vai Pensar Que Eu Estou Mal Elias Nem Sempre Se Ausentar É Sinal De Estar Mal As Vezes Se Ausentar É A Melhor Maneira De Se Preservar Junta ao Ribeiro de Querite Que Está Ao Oriente do Jordão Junta ao Ribeiro Não E Deus Está Mandando Elias Se Esconder A Onde No Ribeiro Então Você Está Falando Que Para o Tempo De Seca Deus Tinha Um Ribeiro Reservado Para o Profeta Alguém Pegou É Deus Falando Elias Não Vai Cair Água Do Céu Mas Fica Tranquilo Que Eu Já Reservei Um Ribeiro Para Você Olha Que Interessante Isso Aqui Não Tem No Google Elias Vai Ter Que Procurar O Ribeiro Ou Deus Está Dando O É Deus Falando Você Não Vai Precisar Ficar Procurando Eu Vou Te Revelar Onde Está O Ribeiro Tem Gente Ficando De Pé Agora Diogo Prega Comigo Comigo Nós Tôs Juntos Eu Divido Oferta Com Você Coloca Vamos Lá Lê O Versículo De Número Quatro Beberás Do Ribeiro Beberás Do Ribeiro Aonde Deus Falou Que Elias Ia Beber Água Do Ribeiro Se Deus Está Falando Que O Profeta Ia Beber Água Do Ribeiro É Porque Já Tinha Água No Ribeiro Hã Sim Faz Sentido Sim Elias Precisa Orar Para Pegar Água Não Jejuar Não Por Que Porque Já Tinha Água Tiogo Isso Aqui É Palavra Se Não Pegar Então Água Que Já Está No Ribeiro É Um Recurso Natural Sim Porque Deus Não Está Precisando Fazer Brotar Água Água Já Estava Lá Agora O Pão E A Carne Ia Vim Através De quem Do Corvo Perceba Que Não É Do Corvo Porque Seria Um Deus Falou O pão e a carne Vai vir Através Dos Corvos No plural Entre nós Dois É Natural Corvo Levar pão e carne Para alguém Não É É É É Praticamente Impossível E a água Que está no Ribeiro É Recurso Natural Sim E o pão E a carne Que vem Através Dos corvos Sobrenatural Então Então Deus Deus está Conectando Elias A dois Tipos De recursos Pegou? Pegou? Sabe o que representa O Queiriti? Não A escola do equilíbrio Deus está Falando Elias Você vai pegar Água No ribeiro Recurso Natural Mas você Precisa Entender Alguém está Pegando Que só O recurso Natural Não vai Te manter Como é o seu nome? Alisson Entre nós e dois Olha o que Deus Está falando Para Elias Elias Pega a água Do ribeiro Mas não se esqueça Que o pão E a tarde Vai vir de cima Sabe qual que é o problema Alisson? É que muitas pessoas Recorrem apenas Aos recursos Naturais E Deus está falando Elias Eu quero que você Se conecte Com o recurso Natural E com o recurso Sobrenatural Fala para quem Está do seu lado Cuidado com os Extremos Anota isso Anota isso Preste atenção Todo extremo É perigoso Preste atenção Agora não precisa repetir Não Só preste atenção Deus está levando Elias Para a escola Do equilíbrio Pastor Se Deus Usou corvos Para levar Pão e carne Para o profeta Deus não poderia Dar para ele Água De maneira Miraculosa Também Mas é Deus Ensinando para ele Elias Eu quero te conectar Aos dois recursos Ao natural E ao sobrenatural Pastor Simplifica Há um grande problema Em quem recorre apenas Aos recursos naturais Porque essa pessoa Vai se conectar apenas Com as coisas de baixo Por exemplo Quem deixa de vir Para a igreja Porque está trabalhando muito Recursos naturais O senhor é inteligente E tem pessoas que falam Eu não estou tendo tempo De ir para a igreja Para o culto Porque eu estou trabalhando muito Essa pessoa está vulnerável Porque ela está recorrendo Olha isso Apenas aos recursos Naturais Agora Uma pessoa também Que quer viver 24 horas Dentro da igreja Essa pessoa também Está correndo um grande perigo Porque a água Elias vai ter Que pegar no ribeiro Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá Eu vou simplificar Quem trabalha muito E não ora Está vulnerável Mas quem ora muito E não trabalha Também está vulnerável É muito Eu amo as riquezas Da Bíblia José Porque olha Olha o ensinamento Que Deus está nos dando Precisamos Ter uma vida equilibrada Agora Olha um outro detalhe Pastor Diogo Cadê você? Olha outro detalhe Gente Pega que isso aqui É muito especial Lê mais uma vez O 4 Beberás do ribeiro E eu ordenei E eu ordenei Aos corvos Vê se Deus iria Ordenar aos corvos Ou se Deus já tinha ordenado Já tinha ordenado Peraí Quando Deus chamou Abraão Deus falou Sai da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai E vai para uma terra Que eu Te mostrarei Mostrarei Indica Futuro Ou presente Futuro Então quando Deus chamou Abraão Deus não tinha mostrado a terra? Não Deus falou Te mostrarei Só que aqui Deus está falando Ordenarei? Não Deus está falando o que para Elias? Já ordenei Peraí Então antes de Deus falar com Elias Deus já tinha falado com os corvos? Sim Deus está falando Elias Eu não vou preparar Já está preparado Você não sabe Mas eu já fiz uma reunião Só por causa de você Pode ir Que já está tudo preparado Bate na mão de quem está Eu estou arrepiado Bate na mão de quem está do teu lado E fala para essa pessoa Quando você chegar lá Vai ter surpresa te esperando Quando você voltar Vai ter surpresa te esperando Quando você chegar lá Vai ter surpresa te esperando Deus já foi na tua frente Só quem recebe essa palavra Levante a mão Dá um grito de glória para Deus Uma roda Amém em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor E como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Cantou? Olha ele chorando Sabe quem faz isso? Deus Eu pedi para a igreja ficar de pé? Eu pedi para os pastores ficarem de pé? Não Você pediu? Não Por que que eles estão de pé, cantor? Deus Eu pedi para a igreja ficar de pé, cantora-me em ti João Lê de novo o 4 Beberás do ribeiro Que eu ordenei Aos corvos Que ali te sustentem João Falei para o Antunes que isso não tem no Google Dá uma olhadinha Aonde os corvos iriam ir No ribeiro No ribeiro onde Elias ia ficar Deus falou para Elias Vai para o Querite Porque eu já ordenei aos corvos que Ali te sustentem Se ele não pegar a gente pula Então você está falando que os corvos não iriam para qualquer lugar? Não Eles iriam para onde? Para o ribeiro Por que? Porque eles tinham que sustentar Elias ali Então você está falando que quando Deus fez a reunião com os corvos Olha isso pastor Sidney Você está falando que Deus deu um endereço para eles? Sim Qual era o endereço que Deus deu para os corvos? No ribeiro Se Elias não estivesse no ribeiro Ele ia se conectar com o recurso sobrenatural? Não Por que? Porque ele estaria fora Da geografia que Deus havia Antunes, agora você está entendendo porque tem gente que não se conecta com o sobrenatural? Porque não conseguem ficar onde Deus mandou Chacoalha a mão de quem está do teu lado Chacoalha a mão de quem está do teu lado Chacoalha E fala assim ó O lugar da tua provisão tem nome Fala isso O lugar da tua provisão tem nome Eu vou repetir O lugar da tua provisão tem nome Jogo Se Elias estivesse em outra geografia Olha ele de pé de novo Você pediu para ele levantar? Não Eu pedi? Não Por que que eles estão de pé de novo Jogo? Pela palavra Se Elias estivesse em outra geografia Ele iria viver a provisão? Não Sabe por que Missionária Cleus Sabe por que tem gente Que não experimenta o sobrenatural Porque não querem se submeter a ordem de Deus É Deus Eu estou todo acrepiado É Deus falando Elias Eu quero que você prove o sobrenatural Mas para isso você vai ter que se submeter A rota que eu estou te dando Não ande pelos seus caminhos Não queira inventar caminhos Diogo Você é teólogo Conhece de Bíblia muito mais do que eu Antes desse cenário Deus já tinha usado Corvo Para levar alguma coisa para alguém Não Então você está falando Que Deus quer que Elias acredite No que ninguém nunca viveu Sim É fácil a gente acreditar Em algo que não aconteceu com ninguém Não Manoel Quando acontece na vida de alguém Eu tenho uma referência Para acreditar que pode acontecer na minha Agora Manoel Acreditar Que vai acontecer na minha vida O que não aconteceu na vida de ninguém É aí que é o desafio Vamos 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 Gente Vamos ser Racional Diogo É fácil acreditar que corvo Antunes É fácil a gente acreditar que corvo Vai levar pão e carne Para Para alguém Não Manoel Olha o que Deus está falando Para Elias Vai para o ribeiro Porque lá eu vou usar corvos Para te alimentar Vocês acham que era fácil De Elias acreditar nisso? Olha o que Elias poderia fazer Mas Deus Que loucura é essa? O senhor quer que eu acredite? Que corvos Vão me levar pão e carne diariamente? Nunca aconteceu com ninguém O senhor quer que eu acredite que vai acontecer comigo? Elias poderia questionar Deus? Sim Mas ele está questionando? Não Sabe por quê? Por quê? Rota que Deus dá não é para ser questionada É para ser seguida Tem muita gente que está querendo questionar a rota que Deus está dando Como vai acontecer? Como Deus vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer Mas se ele falou que vai aí Eu só vou obedecer Para de questionar A rota que Deus te deu Rota que Deus dá Não é para ser questionada O teu erro É que você está querendo Que o céu te dê explicações E como vai acontecer E Deus está falando Eu não te devo satisfação Vai aonde eu estou mandando 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 E deixa o resto comigo Eu vou correr, Tiago Elias foi Fez o que Deus mandou Tinha água no ribeiro? Sim Porque Deus não mente, cara E os corvos levavam pão e carne para ele? Sim Já viu os motoqueiros de iFood? Com a mochilinha vermelha? Tem até um de bicicleta Imagine os corvos Com a mochilinha E o mais legal O iFood chegava e Elias não precisava pagar nada O céu já tinha pagado a conta Vai comer de graça Vai comer de graça, Elias Aqui Aqui Isso aqui, gente É para quem acredita Jogo Você acha que Elias queria sair desse ribeiro? Não, nem eu Nem eu Como que Elias vai querer sair desse ribeiro? Se ele tem água, pão e carne todo dia? Vem, professor Olha, Elias Que lugar maravilhoso Deus Deixa eu passar o resto dos meus dias aqui Estou amando esse lugar Presta atenção Aqui chegou O momento mais importante dessa pregação Eu amo palavra revelada Ela faz as pessoas ficarem de pé, gente Sem a gente falar Cleusa Quando Elias fala isso Vocês vão entender Porque Quando Elias chega no ribeiro Você acha que ele quer sair dali? Não Por quê? Porque ali ele tinha provisão Recurso natural e sobrenatural Só que agora O inimigo de Elias não é mais Acabe É o ribeiro Como assim, pastor? Foi Deus que levou Elias para o ribeiro? E o senhor está falando Que agora O ribeiro é inimigo do profeta? Sim Vou te provar Estou arrepiado Pastor Cid O ribeiro está tão confortável Que tirou toda a vontade do profeta de se mover Quando Elias chega no ribeiro Ele não quer mais se mover Para que eu vou me mover Se eu tenho tudo o que eu preciso Gente, isso aqui não tem no Google Por Elias Ele nunca teria saído dali Porque ali era a zona de conforto do profeta Pastor Raíque, qual a mensagem de hoje? Olha aqui para mim Cuidado Com a geografia Que te dá a sensação de que você está bem Mas te impede De alcançar o ótimo Presta atenção Eu estou falando com alguém Que está até em um lugar legal Mas Deus me trouxe hoje aqui para te falar O que eu tenho para você Não se resume A um lugar legal Tem pessoas Presta atenção Tem pessoas que quando Alcançam um lugar legal Elas não encontram mais motivo De sair dali É alguém que está em um lugar bom E não encontra motivo para tentar O ótimo Eu vou simplificar Para você entender É alguém que começa A ganhar mil E coloca na cabeça Mil está bom Espera aí Espera aí Por que você vai se prender a mil Se você pode ganhar dez mil Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando com pessoas Que estão Sendo estagnadas Pela zona do conforto Você já percebeu? Preste atenção Que todo sucesso Que eu não Lido como Deus quer que eu lide Se torna o motivo do meu fracasso Eu vou repetir Todo sucesso Que eu não Lido como Deus quer que eu lide Se torna o motivo do meu fracasso A maioria das pessoas Que ganharam na Mega Sena Quando ganharam Acharam Nunca mais eu vou ficar pobre Quando alguém ganha na Mega Sena Manoel Você acha que essa pessoa Pensa que um dia pode ficar pobre de novo? Isso é comprovado É estatística A maioria dos que ganharam na Mega Sena Hoje São pobres Eu estou falando de alguém Que não consegue lidar Com o ribeiro Como Deus quer que lide Por isso que você precisa tomar cuidado Com aquilo que aparentemente te garante Mas às vezes te bloqueia Fala para quem está do seu lado Tome muito cuidado Com o seu sucesso atual Ele pode se tornar O maior inimigo Do seu sucesso futuro É Elias preso em um ribeiro Enquanto tem uma viúva Precisando dele É Elias preso em um ribeiro Enquanto o povo está com sede Não Ô pastor Sidney Ô Diogo Pega aqui a chave do meu carro Liga lá Deixa o ar ligado Se ele não pegar Não vamos embora Vamos pegar um voo Se ele não pegar isso aqui Não pegou mais nada Na cabeça de Elias O ribeiro era tudo A história dele Se resumia ali Pode acabar aqui Aqui está maravilhoso Mede Esperei você orar Para não falar isso O querite Na ótica de Deus Nunca foi para ser O último endereço de Elias Quando Elias chegou lá Ele não queria mais sair Tinha água Tinha pão Tinha carne Para que eu vou sair De um lugar que eu tenho tudo Só que na ótica de Deus O ribeiro não era para ser Para sempre Eu vou Eu vou O ribeiro Diogo O ribeiro Na ótica de Deus Leandro Era uma provisão Temporária Para um tempo De transição Dá um toque Em quem está do teu lado E fala O ribeiro Já tem prazo De validade Ô Diogo Diogo Chega aqui Eles não estão entendendo Eu vou falar Só mais uma vez Elias chega no ribeiro Não quer mais perder Só que na ótica de Deus O ribeiro Não era para ser O último lugar de Elias Não era para ser Para sempre O ribeiro É uma provisão temporária Para um tempo De transição Eu vou Exemplificar Lembra o povo No deserto? Sim Deus mandava o que Para o povo comer? Maná Imagine 3 milhões De hebreus Todos os dias Tendo maná Para comer Quanto maná Não caía do céu? Muito Hã? Muito Passou Sidney? Era tanto maná Que o povo Pegava Vou levar Para casa Eu vou levar Tecladista Só que no outro dia Sabe como O maná Que eles guardavam Amanhecia Apodrecido Por que Que o maná Ficava Podre? Só entre nós Dois Porque na Ótica de Deus O maná Não era Para ser Para sempre O maná Era uma Provisão Temporária Se Deus Se Deus Quisesse Que o maná Fosse Para sempre Ele não Ficaria Podre Pastor Mas se Deus Está mandando Maná Por que Ele não Quer que o povo Guarde? Para que Eu vou Guardar Maná Se tem Uma terra Que manda Leite Nelmo Esperando Aí Arrepiei Você pegou Essa? Isso aqui Não tem no Google O Pentecostal Neite Ama Maná Não é? Quando a gente Quer parar Com alguma coisa Boa O que é Maná Chegando É ou não é? Só que Preste atenção Maná É uma Provisão Temporária Deus não Quer que Eu viva De Maná Para sempre Porque Quando eu Estou Na fase Do Maná Eu almoço Preocupado Com a janta É por isso Que o povo Guardava Mas não adiantava Ficava podre Quando eu Estou Na fase Do Maná Eu me Preocupo Na hora Que eu Vou comprar Um carro Eu quero Saber Quantos Quilômetros Ele faz Com litro De gasolina Por que? Porque eu Estou No ciclo Da provisão E quando Estou No ciclo Da provisão Eu fico Com medo Tenho receio Já viu que Quem está No ciclo Da provisão Neide Nunca para Em um posto De gasolina Para encher o tanque Quem está No ciclo Do Maná Só coloca 20 Pode ter Dinheiro na conta Mas não enche o tanque Por que? Ciclo da provisão Manuel E eu sei que Às vezes A vida Nos obriga A passar por Esse ciclo Mas preste atenção A provisão Não é O destino A provisão É o meio O destino É Canaã Não, não, não Vocês não entenderam Eu vou falar mais uma vez A provisão Não é o fim A provisão É o meio O fim É a abundância O violonista Falou Aleluia Eu vou falar mais uma vez Deus hoje aqui No São João Está Encerrando O ciclo Da provisão Na vida De algumas pessoas Para abrir O ciclo Da abundância Deus nunca Vai abrir Um novo ciclo Sem antes Fechar outro Chacoalha a mão De quem está Do teu lado Chacoalha a mão De quem está Do teu lado Fala para essa pessoa Não se prenda ao ribeiro Não se prenda ao maná Isso é provisão O teu destino É abundância O teu destino É abundância Enquanto você não pegar Não vou parar Eu não preciso Guardar maná Sendo que Deus Tem abundância Para mim Lá na frente Dá um grito De glória Para ele Se você recebe Diogo No ciclo da provisão Eu tenho medo De perder Por isso eu retenho Quando eu estou no ciclo Da provisão Eu quero segurar Agora quando Deus Me leva para o nível Da abundância Eu tenho prazer Pegou? Eu não retenho Eu libero Tem gente chorando aqui Toda pessoa Que entra no ciclo Da abundância Ela não retém Ela libera É liberal Se você já almoçou Jantou com alguém Que teve prazer Em pagar a conta Tenha certeza Essa pessoa não está No nível da provisão Ela está no nível Da abundância Olha ele de pé De novo Olha ele de pé Senta gente Senta Eu vou correr Para a gente acabar Diogo Você falou que ele Não quer sair do querido Nem eu quero Isso aqui não tem no Google Quando Deus vê Que uma geografia Está comprometendo O meu destino Sabe o que Deus faz? O que? Expulsa dela Pegou Elias não quer sair do ribeiro Lê o sete Mas decorridos Alguns dias O ribeiro secou Mas decorridos Alguns dias O ribeiro secou Você acha que Elias queria Que o ribeiro se secasse? Não Era o meio De sobrevivência Do profeta Agora vou te fazer Uma pergunta Quem está secando Esse ribeiro? O Diabo Ou Deus? Deus Sabe o que Deus está falando? O que? Elias Por você Você nunca sairia Desse ribeiro Mas eu vou secar ele Porque ele está Comprometendo O teu futuro Tem gente aqui Que estão tendo Que lidar Com a dor Da perda E se eu te falar Que não foi você Que errou E se eu te falar Que aquele lugar Que você queria ter ficado Mas a vida Te obrigou a sair E se eu te falar Que foi Deus Que te expulsou De lá Olha José pegando aqui E se eu te falar Que aquela porta Que se fechou Não foi você Que errou Para não se fechar Foi Deus Que teve que fechar Ela Porque ela estava Comprometendo O teu destino Chacoalha a mão De quem está Do teu lado Chacoalha a mão De quem está Do teu lado Fala assim Teve muitos ribeiros Que foi Deus Que secou Talvez o ribeiro Que se secou Na tua vida Olha Eu amo isso Médio Palavra aqui Talvez o ribeiro Que se secou Na tua vida Foi você ter que Obrigatoriamente Ter se desvinculado De alguém Que você não queria Se desligar E aí hoje Você tem que lidar Com as questões Por que que Eu tive que Me desconectar Daquela pessoa Que me fazia bem Talvez O ribeiro Seco Da tua vida Foi aquele relacionamento Que você investiu tudo Aquele namoro Aquele noivado Se acreditava Que era pra sempre E hoje Está tendo que lidar O ribeiro Seco Aquele emprego Que quando você Entrou Você falou Eu sei que foi Deus que abriu Essa porta Como é o seu nome Esposo da Neide Roberto Eu sinto As maiores dores Quando eu perco Aquilo que eu sei Que foi Deus Que me deu Ele já sabe Não fui eu Que achei o ribeiro Foi Deus Que me colocou E agora Eu estou tendo Que perder Aquilo que Deus Me deu Neide Se ele não pegar Nem você canta É porque eles estão mal Se não pegar isso Elias tem água no ribeiro? Elias tem água no ribeiro? Tem Tem pão e carne? Tem Quem levou Elias para lá? Deus Mas agora Enquanto Elias está lá Com água, pão e carne Procura Deus falando com ele Não tem Não tem Você acha que o ribeiro Se secou da noite para o dia? Não Eu não estou falando De copinho de água Estou falando De ribeiro Pastor Sidney Ninguém sabe definir Exatamente quanto tempo Elias ficou ali Mas não foi uma semana Foi um mês Roberto Três anos e meio Sem chover Elias ficou ali Muito tempo Todo o tempo Que ele ficou no ribeiro Ele está ouvindo Deus? Não Ele tem provisão Mas não tem mais relacionamento Está entendendo Por que Deus tem que expulsar ele Dali? Porque a zona de conforto Está comprometendo O nível de relacionamento Dele com Deus Para que eu vou ouvir Deus Se eu tenho tudo O que eu preciso Para que eu vou Para a igreja Se eu estou com a conta cheia Para que eu vou Ficar ouvindo José Pregação Para que eu vou Ficar em curto Até 11 Meia noite Uma hora da manhã Se eu tenho água Tenho pão Tenho carne É Elias Elias já não quer Mas nem eu me ouvi Deus fala Eu vou te colocar No campo da dependência De novo Por isso que crente Não fica estável sempre Já percebeu Pastor Sidney Que na vida de um crente Não há estabilidade Contínua A nossa vida Nede Oscila Já viu? Deus nunca deixa A gente só aqui Tem hora que o próprio Deus faz assim Você não está me ouvindo mais Vem cá Por isso que Paulo diz Quando você pensa Que está forte Você está fraco Você não está mais ouvindo Agora quando você Pensa que está fraco É aí que você está forte Lê o No 7 o Ribeiro Se ele não pegar A gente pula No 7 o Ribeiro seca Lê o 8 E então a palavra Do Senhor Lhe veio dizendo O Senhor Só foi o Ribeiro secar É aquele crente Que quando estava Com o Ribeiro Lotado Queria escolher culto Sabia porque Tem crente Que quer isso Que quer cardápio espiritual Eu não ouço Qualquer pregador Eu não vou Em qualquer culto Já viu que um crente Um crente Que está nessa fase Ele é chato Ele só tem culto Aonde vai ter pregador famoso Ele quer cardápio espiritual E um crente Que está nessa fase De conforto Ele vê tudo Menos Deus Reclama da hora Do culto Eu não gostei Daquele pregador A pessoa ouve tudo Menos Deus Agora quando a pessoa Lida com o Ribeiro seco Ela não quer saber Ela não quer saber Se é congresso Se vai ter pregador famoso A única coisa Que ela quer Fala Deus Eu tenho que te ouvir Aí Roberto O porteiro Da paz do Senhor A pessoa começa a chorar Obrigado Deus Por mandar esse anjo A pessoa que não via Deus em nada Agora está vendo Deus no paz do Senhor Do porteiro É o campo O campo da instabilidade Faz você olhar Para a tua fragilidade E o poder de Deus Se aperfeiçoa Exatamente na tua fraqueza Alguém está entendendo O que Deus está falando aqui? Pastor seja mais direto Ou você valorize Esse tempo difícil Que você está enfrentando Valorize esse momento Esse cenário de calamidade Que você está enfrentando Se eu estivesse no teu lugar Eu vou repetir mais uma vez Você não está passando Pelo que você está passando Sem um propósito Se Deus permitiu O Ribeiro se secar É porque Deus quer te ensinar Lições extraordinárias Te dar novas direções Eu acabo a pregação Diogo No nove Olha o que Deus falou Para Elias Leu nove Levanta-te Levanta-te Se Elias estivesse de pé Deus mandaria ele levantar? Não Por que Elias Está ouvindo Deus Mandando ele levantar? Porque ele estava prostrado Quando ele perde o Ribeiro Ele não aguenta ficar de pé Se frustra Aí Deus falou o que para ele? Levanta-te Elias Não pensa que ficar no chão Vai trazer água para o Ribeiro de novo Elias Você acha que ficar no chão Vai trazer água para o Ribeiro de novo? Elias Elias Você esqueceu quem você é? Ficou tão deslumbrado com o Ribeiro? Que se esqueceu quem você é? Mas eu vou te fazer lembrar Quem eu te fiz? Levanta-te Você é fonte Você é fonte E quem é fonte Não pode chorar por um Ribeiro Bate na mão de quem está do teu lado e fala assim Você é fonte Você é fonte Não deixa o Ribeiro te parar Enquanto você não pegar não vou parar Eu vou repetir Deus te fez fonte para não depender de Ribeiro O Ribeiro pode se secar Mas eu sei que Deus me fez maior que ele Eu não vou ficar no chão Deus está nesta noite Quebrando cadeias de depressão aqui Deus está quebrando cadeias de complexo de inferioridade Hoje o céu te faz você lembrar Quem você é? Fala para quem está do seu lado Ficar no chão Não vai trazer água para o Ribeiro de novo? Então pare Não, não, não grita para ele Pare De olhar para o problema Deus está falando Se move para procurar solução Se move para procurar solução O Ribeiro se secou Eu não vou ficar chorando Eu vou me levantar Para ver como eu vou resolver isso Olha o povo de pé de novo Senta, a gente sinta Quebra o celular Quebra o celular Quebra o celular Olha a pessoa Eu não vou mais para a igreja Alguém vem falar Não fala comigo hoje Eu quebrei o meu celular O tempo que você está chorando por um celular Você poderia estar usando Para inventar um novo modelo de celular Você acha que gente grande Fica perdendo tempo Com coisa pequena Vai falar para um milionário Que ele perdeu cem mil Ele vai falar É, perdi cem Vou conseguir duzentos ali Vocês não estão aqui não Deus quer te ensinar Ter inteligência emocional Ele gostou O Ribeiro está cego Enquanto você ficar se fazendo de coitadinho Você nunca vai chegar onde Deus quer Ao invés de ser a vítima da sua história Se torne o herói dela Ao invés de ficar reclamando Da tua família Faz alguma coisa para mudar ela Ao invés de ficar reclamando Da tua vida Faz alguma coisa para resolver ela Ao invés de ficar reclamando Pelo teu ministério Faz alguma coisa por ele Levanta-te Se move Reage Você já percebeu que tem livros Que fiquem em prateleiras E outros se transformam em filmes Você é o protagonista da sua história Não seja escravo da sua dor Seja o protagonista da sua história Tem livros Que ficam lá Mas tem outros se transformam em filmes Mas todos são livros Por quê? Porque tem pessoas Que não estão satisfeitas Com o comum Querem mais Não seja escravo da sua dor Essa dor Que toda circunstância Causou em você Tem que dar um grito Tem que gerar em você um grito Para você dizer Eu não vou aceitar Viver neste ambiente Deus te trouxe aqui nesta noite Para te ensinar Que você pode muito mais além Do que você pensa Ou do que você imagina Quem sabe você está aqui hoje E você até pensou Se eu nascesse em outra família Se eu morasse em outra rua Se eu estivesse em outro lugar Você está no lugar onde Deus estabeleceu Para você estar Você não está na geografia Que não era para você estar Foi Deus que preparou este lugar Se Deus fez o ribeiro secar É porque Deus tem um lugar Para te enviar Para um propósito maior Se Deus fez o ribeiro se secar É para Deus te enviar Para um lugar Onde Ele tem um propósito na sua vida Então você está falando Que Deus nunca vai permitir O ribeiro se secar Sem antes preparar Outro lugar para eu ir Não Se Deus deixou o ribeiro secar É porque Ele quer que eu vá Para o outro lado Sinta Chacoalha a mão de quem está do teu lado Chacoalha Chacoalha Fala assim Você não perdeu Deus te livrou Levanta Elias Leide Acabo Gente, sinta Senão você ficando de pé Eu não vou acabar a pregação Porque você ficando de pé Vai parecer que vocês estão gostando E se eu ver que vocês estão gostando Eu vou querer continuar Então chegue Fim de jogo Elias estava no chão Por causa de um Ribeiro Agora quando ele se levanta Meu amigo Ele fala para Cabe Come e bebe Que eu não estou mais no chão Está vindo uma grande chuva aí Mas Elias Você não estava no chão Por causa de um ribeiro Quando eu estou no chão Eu fico preso a coisas pequenas Agora quando eu me reposiciono O ribeiro perde todo o valor para mim Tem gente aqui que só está sentindo dor Porque está no chão Porque está no chão Aí está dando muito valor Para aquilo que Deus Só usou por um tempo Mas vamos Vamos ver a gente A Cabe que ele está ouvindo o barulho De uma abundante chuva Sim Tempestade Lê o próximo A Cabe A Cabe pois subiu Para comer e beber Mas Elias subiu Ao cume do Carmelo Peraí A Cabe subiu para quê? Para comer e beber E Elias subiu para quê? Para orar Então você está falando Que quando tem gente comendo Tem gente orando? Sim A Cabe está lá comendo Com a barriga desse tamanho E Elias está no cume do Carmelo Enquanto uns comem Vamos lá Aí ele falou para o secretário dele Vai para a banda do mar E dá uma olhadinha O que o secretário falou? Não vi nada Aqui está a pérola O que Elias falou para o rei? Come e bebe Porque tem um barulho de chuva Aí ele mandou o secretário dele Ir na banda do mar olhar Qual foi o relatório Que o secretário de Elias trouxe? Tem nada Essa é a pergunta Como Elias está falando Que vai ter chuva Se o secretário está falando Que não tem nada Elias Você está ficando louco Você está falando Que vai ter chuva Mas o céu está limpo E aí? Não tem nenhuma nuvem Não tem nada O que me move Não é o que eu vejo O que me move É aquilo que Deus Me fez ouvir Mas Elias O que você ouviu Não combina com a realidade É porque o profético Sempre vai estar acima Tem gente aqui Que vem para a igreja Roberto E ouve Você nasceu para vencer É o barulho Mas quando sai daqui Às vezes não tem nem o que comer Como acreditar Naquilo que eu ouço Se o que eu vejo Não se encaixa É alguém que ouve Ó, a sua família Foi escolhida por Deus Aí quando chega em casa Os pais brigando Os irmãos usando drogas Aí você Olha para o teu cenário E fala Não combina com o que Deus Me fez ouvir É para você Que eu vim pregar Pastor, qual a mensagem de hoje? Não permita que a realidade Invalide o que Deus Te fez ouvir Vou falar mais uma vez Não permita que a circunstância Invalide aquilo que Deus Te fez ouvir Talvez hoje você Olha para a tua vida E está como um moço Não tem nada Abre a conta bancária Não tem nada Olha para o teu ministério Não tem nada Mas Elias está falando Não seja movido pela realidade Porque às vezes a realidade Vai querer te impedir Você precisa ser movido Por algo além da tua realidade Que é aquilo que Deus Fala com você Sabe por que uns param E outros não? Porque uns são movidos Pelas vistas Algumas pessoas São movidas pela vista E outras pessoas São movidas pela fé É por isso que Paulo Diz que eu não ando Por vista Eu ando Por fé Ezequiel não mandou os ossos Olharem Ezequiel mandou os ossos Ouvirem Porque eu não preciso Dar moral Para o que eu vejo Eu preciso valorizar O que Deus Me fez ouvir Aí Elias falou Para o moço Sobe sete vezes O moço foi Na sétima O que o moço falou Para Elias Eu vejo uma nuvem Do tamanho da mão De um homem Agora imagina A imensidão do céu Uma nuvem Do tamanho da mão De um homem Você vê como um avião Fica no céu? Pequeno E um avião é grande Agora imagina Uma nuvem Do tamanho da mão De um homem Minúsculo A óleo humano Mas Elias não falou Que a chuva Ia ser grande? Sim Como que a nuvem Que está se levantando É pequena? Não sei É Deus ensinando Eu não dependo De grandes nuvens Para mandar grandes chuvas O nosso problema É que a gente Só valoriza a nuvem Pelo tamanho dela Se tem muito seguidor No Instagram A gente valoriza Aí quando a gente Vê nuvem pequena Ah não Esse aí não Não quer nem tirar foto Não quer nem Apertar a mão Quem quer estar Do lado de nuvem pequena? Ninguém E Deus está falando Elias Valorize os pequenos sinais A nuvem é pequena Mas é o que eu estou Levantando Para indicar O que está vindo por aí Samuel chegando Na casa de Jessé Chega Eliab Samuel olha e fala Uau Que nuvem Com certeza é esse Deus falou Não é Mas como assim? Eliab tem tamanho Aparência Como que ele não pode Ser reino É porque essa nuvem Só tem tamanho Mas está vazia Pastor qual a mensagem? Tem nuvem Que só tem tamanho Mas não carrega mais nada Agora tem muita nuvem Pequenininha Que carrega uma essência Fala para quem está do seu lado Valorize os pequenos sinais Deus está levantando As pequenas nuvens Quem acredita Quem acredita Fica de pé Fica de pé Onde você está Gideão Eu te escolhi Para livrar Israel Como eu vou livrar Israel? Eu sou da família mais pobre Sou o menor da casa de meu pai Eu sou uma nuvem pequena Como eu vou fazer alguma coisa? Eu não preciso te dar mais nada Só vai nessa tua força Porque você é maior do que você imagina Chacoalha a mão de quem está do teu lado Chacoalha 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 Não, não Chacoalha mesmo Chacoalha Fala assim Aproveita e cuida bem de mim Você não tem noção do lado de quem você está Fala assim Hoje eu estou aqui Mas logo, logo Deus vai me levantar Para mandar a grande chuva Não menospreze quem está do teu lado hoje Você pode estar do lado do próximo empresário Que Deus vai levantar em Guarulhos Não menospreze quem está do teu lado hoje Você pode estar do lado do grande pregador Que Deus vai levantar para abalar essa geração Não menospreze quem está do teu lado agora Você pode estar do lado do próximo levita Que Deus vai levantar para sacudir essa geração Quem acredita que é tempo de Deus levantar nuvens pequenas Aproveita para celebrar Aproveita para celebrar Que nuvem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abre as portas do céu Vai chover Vai chover Abre as portas do céu E eu vejo uma pequena nuvem No tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover Vira em direção da tua casa Declare isso Abre as portas do céu Declare isso E faz chover Abre as portas do céu Declare mais uma vez Faz chover E faz chover E faz chover Abre as portas do céu E faz chover Abre as portas do céu Abre as portas do céu Se prepare Se prepare Porque está vindo Uma grande chuva 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 Isso é para você Fazer São João tremer Se prepare Vira uma grande chuva aí Glória a Deus Quem pode aplaudir a Jesus Aleluia, mais forte Se você pode aplaudir acima da tua cabeça Aleluia Glória a Deus Quem foi abençoado Nós ainda seremos muito abençoados Através da Neide, de muita gente de Deus Que está aqui Você vai poder adquirir a mesma Bíblia Que eu uso para pregar Pastor, eu gostei da palavra Eu quero desenvolver meu ministério Eu quero ter revelações Pérolas, quero pérolas Conselho de amigo Essa aqui vai te ajudar muito Eu já tive várias Bíblias É Shed Aplicação pessoal, Pentecostal Genebra, Plenitude Por aí vai De todas Essa daqui é o que eu tenho um grande afeto Porque ela me ajudou lá no começo Eu ganhei de presente há uns 15 anos atrás Quando foi em 2018 Eu perdi ela em alguma igreja Fiquei muito triste Neide Porque todos os meus esboços estavam aqui E aí fui pregar nos Estados Unidos Lá não vendia Aqui no Brasil não vendia Na Irlanda não vendia Fiquei sabendo no ano passado Que tinha um contender na China Eu investi uma rede de 100 mil reais Para trazer essas Bíblias para o Brasil Pastor, por que o senhor trouxe? Porque essa Bíblia me ajudou muito Eu sei que pode agregar valor Na vida de quem ama a palavra Quem ama a palavra de Deus? O diferencial dessa Bíblia Os textos são mais próximos dos originais Isaías 45, 18 Diz que Deus não criou a terra vazia Em Gênesis 1, 2 Diz que a terra era sem forma vazia Então parece que é uma contradição Mas não é um erro de tradução Aqui já está corrigido A terra não aparece que era Parece que estava sem forma vazia A túnica que José ganhou Na sua Bíblia parece colorida Mas na verdade na Torá Ela era de mangas compridas Mangas longas Aqui a túnica já parece de mangas compridas Enfim Você vai aprender muitas pérolas Que não tem no Google Pérolas Deus mandou quantas pragas no Egito? Alguém lembra? Quantas? Dez A nona Deus fez o sol escurecer Sabe por que, Manuel? Só entre nós e dois Faraó adorava um Deus chamado Ra Que era o Deus do sol Aí o Eu Sou falou Eu vou mostrar pra Faraó Que fora de mim não há outro Escureceu o sol E o Deus do Egito Não foi capaz de acendê-lo Cada praga que Deus mandou Tinha um propósito Era Deus confrontando Um Deus egípcio Eu falei uma Vocês querem saber as outras nove? Quem quer saber as outras nove? Só comprar a Bíblia Vale muito a pena Você que deseja um conselho Corre rapidinho Quando acabar Você pode correr lá pra adquirir Eu queria muito ficar até o final Mas eu preciso pegar um voo daqui a pouco Mas na verdade Antes de eu pegar o voo Eu vou ter que pregar numa Espécie de mini vigília Mas vou segurar aqui o máximo que eu conseguir Tá bom? Deus abençoe vocês Vamos aplaudir ao Senhor Recebendo Nosso apresentador Obrigado